O que é prata de lei e por que é chamada prata de lei? A prata sempre foi um material muito admirado e desejado pela nobreza portuguesa, tanto que até hoje, joias em prata são consideradas símbolos de elegância e sofisticação. Mas no século XV, os nobres queriam ter certeza que a prata utilizada para fazer as joias, ornamentos, enfeites, objetos que eles tinham, era a mais pura possível. Era feito de um material com menos misturas, que fosse utilizada a maior percentual de prata pura na confecção de suas peças. Então, nessa época, o rei Dom Afonso II baixa uma lei que diz que todas as peças de prata para serem consideradas de qualidade, deveriam ter no mínimo 80% de prata pura na sua composição. E, além disso, deveria ter uma gravação desse percentual nas peças. Uma marcação, uma marquinha, um escrito, escrito nas peças, se era 80% de prata, escrito 800. Se era 90% de prata, 900. E desde ali, então, todas as pratas que tem de 800 para cima até a prata 1000 são consideradas pratas de lei. Legenda Adriana Zanotto